Valeu Mauri, obrigado pela tua participação, mas fica aí com a gente né, porque a gente já tá terminando o programa, preciso só dar essa notícia agora do técnico do 13, o Vaguinho Dias né, 63 anos, foi anunciado agora como o novo técnico do Galo para a sequência da temporada 2024, chega aí para ocupar a vaga que era de William de Matias, demitido após a eliminação do campeonato paraibano. Vaguinho esteve no comando, estava no comando do Marcílio Dias de Santa Catarina, onde conseguiu levar para o clube aí, no campeonato catarinense, conseguiu uma vaga a Série D de 2025 e Vaguinho também levou o Brusque ao título brasileiro da Série D em 2019, tá certo?